Bom, bom, meu. A bomba é cheirosa, hein, meu? Pessoal, aqui é uma abordagem policial, por favor. Isso é problema teu. É uma abordagem policial. Aqui é jornalista, porra. Assim como ele trabalha, a gente vai trabalhar. Filma isso! Qual que é o nome do outro? Pedro! Pedro Vitor! Pedro Vitor! Pedro Vitor Silva! Daniel Vogel!